Em Vitória, mãe e filha foram detidas em Itararé. Outras duas mulheres no bairro da Penha, uma no bairro Conquista e outra no bairro São Benedito. Também teve uma prisão no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. No total, sete mulheres presas. De acordo com a polícia, essas mulheres são suspeitas de atuar como pombo-correio. Elas seriam responsáveis por transportar drogas e repassar informações de detentos que estão na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana. A gente percebe agora um fluxo contínuo de informações vindo do sistema penitenciário para o complexo ali, a região do primeiro comando de Vitória. A gente pode dizer também que essa organização criminosa, o primeiro comando de Vitória, detém meios e infraestrutura para conseguir levar e buscar essas informações dentro do presídio. Segundo a polícia, esse é um exemplo de um esquema em que a mulher levava informações do presídio. As informações eram colhidas com dois detidos, repassadas para dois suspeitos que estavam soltos, para chegar no Marujo, que também estava em liberdade na época. Como elas faziam para entrar e sair com os materiais, ainda não foi revelado. Mas a polícia tem suspeitas. A gente trabalha com algumas hipóteses, né? A principal delas seria fundos falsos nas roupas e também elas podem colocar esses mensagens em pequenas capas e ingerir. Então, assim, a gente trabalha com várias hipóteses ali, mas a principal seria desses fundos falsos em roupas. As investigações começaram há um ano e foi possível identificar que elas estariam envolvidas em disputas por pontos de venda de drogas e ameaças a policiais. Outros três mandados de prisão não foram cumpridos. Mas, além deles, a polícia continua investigando novos nomes. A investigação não se fecha nessas dez pessoas. A investigação é muito maior. Tem muitos outros investigados, que são pessoas que vão ser ouvidas. Até mesmo esses presos que estão lá no complexo penitenciário de Viana vão ser ouvidos. Para explicar nessa situação, a gente está falando de crimes que vai de organização criminosa, tráfico de drogas e até homicídio.